Os boletos de pagamento de contas poderão ser pagos não apenas por código de barras, mas por meio do PIX, ferramenta de transações que caiu no gosto popular. O Banco Central anunciou ontem a resolução que moderniza o tradicional boleto. Embora essa nova medida só entre em vigor em fevereiro de 2025, os novos boletos já poderão corter o QR Code específico para o pagamento. A grande vantagem de realizar os pagamentos via PIX é que a compensação ocorre de maneira imediata, sem a necessidade de esperar alguns dias para que seja compensada. O Banco Central também criou a modalidade de boleto de cobrança dinâmico. Segundo o BC, essa ferramenta trará mais segurança nos pagamentos de dívidas em cobranças representadas por certos tipos de títulos, como a duplicata escritural prevista em lei. O Banco Central diz que a criação do boleto dinâmico representa um enorme avanço para modernizar o sistema financeiro e dar mais segurança na negociação de importantes títulos.